Música Desenvolvidos inclusive a CP, né, a comissão, o processo da Câmara em relação a operação dolos aqui na Câmara Municipal. Na verdade hoje a nossa comissão processante, ela mostra a seriedade dessa casa na apuração dos fatos e na apuração daquilo que não condiz com a imagem de um vereador, ou seja, a quebra de decoro parlamentar. Muitos no início duvidavam que nós iríamos instaurar nessa casa uma comissão processante. Ela foi instaurada, muitos duvidavam que ela iria sobressair, ela está sobressaindo. E agora nós temos dois vereadores ainda na comissão processante, que é o Luiz Marcio e o Anderson Gandra. Mas a do Anderson Gandra, ele vai ser retirado da comissão processante, porque eu acabei de receber aqui agora a carta de renúncia. Então é um fato novo, acabou de chegar nesse exato momento da coletiva, então a carta de renúncia do vereador Anderson Gandra. Então, automaticamente perde o objeto da CP em relação ao vereador Anderson Gandra. Em relação ao vereador Luiz Marcio, a comissão processante continua ao normal, vai ouvir todas as testemunhas que foram roladas pela parte da defesa do vereador. E aí nós vamos dar sequência e dentro do máximo de 30 dias a comissão processante já vai emitir seu relatório final. O que essa casa tem feito, e aqui nós temos o vereador Lei do Trânsito, que tomou posse aqui nessa casa, é respeitar o voto da população e fazer um trabalho sério pautado nessa ética, na transparência. E respeitando também o trabalho do Ministério Público e do GAECO, que tem feito um trabalho eficiente e que tem mostrado para a gente aquilo que está errado no processo legislativo por parte de alguns vereadores. Em relação ao CP do Marcio, já tem previsão de quando vai ser votado o recebimento da denúncia? O vereador Marzinho, ele teve a sua previsão decretada na segunda-feira agora, e para que haja CP tem que haver uma denúncia. E esse que é o grande problema, é as pessoas terem coragem de fazer a denúncia. Mas, aqui nessa casa tem um presidente, que diga de passagem, tem coragem, e também vai assinar mais essa denúncia, porque não tem tratamento diferente para ninguém. Então nós vamos dar o mesmo tratamento, nós estamos esperando chegar aqui nessa casa os autos de prisão em flagrante. O vereador Lei já fez um contato com a Polícia Civil, pedindo que nos informe o mais rápido possível. Assim que nós formos notificados de forma oficial, eu vou fazer sim a mesma denúncia para que seja formalizada a comissão processante.